Uma solução para gerir faturas e adiantar pagamentos? O BCN tem. Receba os seus pagamentos no momento em que mais precisa com o BCN Confirming. Uma plataforma que lhe permite enviar faturas aos seus clientes e quando confirma o pagamento, pode solicitar ao BCN o adiantamento de parte ou da totalidade do valor de uma ou mais faturas, sempre que precisar. O adiantamento do pagamento é totalmente online e automático. Regista sua empresa em confirming.bcm.cv e comece a enviar faturas e a antecipar pagamentos. BCN Confirming. Pagamentos no momento certo.